Uma parceria entre Tubarão no Sul do Estado e o governo de Israel está ajudando o meio ambiente e gerando uma economia em uma escola da cidade. A instituição ganhou um biodigestor que transforma restos de comida em gás de cozinha. Na cozinha, chama acesa. E quem usa, garante a qualidade. Usa como qualquer outro fogão. É só colocar as panelas ali e começar a cozinhar. A gente cozinha pela manhã, a equipe da tarde cozinha à tarde. O gás do fogão vem direto desse equipamento. Alta tecnologia. Não precisa nem de energia para funcionar. A doação veio do Consulado de Israel, com quem a Prefeitura de Tubarão firmou uma parceria. O equipamento tem a capacidade de produção mensal equivalente a quase três botijões de 13 quilos. Exatamente o que a escola precisa para atender as crianças diariamente. Além disso, o próprio biodigestor também produz fertilizante para ser utilizado em uma horta comunitária. Então nós temos dois objetivos bastante claros. Um é a economia do gás mesmo, mas o mais importante é o fator educativo. Porque a criançada vai vivenciar a preparação da terra, o lançamento da semente, as verduras crescendo, as merendeiras fazendo a colheita da verdura, utilizando na merenda e aquilo que não é utilizado, que antes ia para o lixo, agora vai gerar mais gás. O biodigestor foi entregue pela Home Biogás, uma empresa israelense com unidades em vários países. Ele transforma resíduo orgânico, então resíduo da alimentação, esterco, fezes, qualquer biomassa, ela transforma por um processo de biodigestão anaeróbica, então as bactérias consomem esse residual e com isso ela gera gás. Esse gás, ele é acumulado no próprio sistema e conectado ao fogão. E o processo acontece de uma maneira muito simples, aqui em minhas mãos eu tenho o que foi tirado nesse momento da cozinha. Nós temos aqui casca de cebola, batata, maçã, enfim, tudo isso misturado com água, então vem para cá. E aí, é muito simples de fato, não é mesmo, Eliana? É só tirar isso aqui que a gente tem, tira a tampa e vai jogando devagarinho, é assim? Isso. E dessa forma, vai para cá, se torna o gás e logo após vira o fertilizante. Esse é o primeiro resultado real da parceria entre Israel e Tubarão. E não para por aí, outros projetos já estão saindo do papel. Israel está situado em grande parte no deserto, a irrigação é o forte deles, eles têm um sistema próprio e nós vamos trazer também essa tecnologia para cá, já para trabalhar nas nossas hortas.